Falou que começava de laxo Ai meu Deus, eu acho que eu desci aqui quando eu fui para a igreja Eu fui para a igreja e fui por aqui, mano Vou dar mais volta aí Aqui já Tem uma mão em roupinha Eu vou alcançar Eu xodô Eu abraço o perro espinal Beijinho, beijinho e malagueta Só para você voltar, bem mais Eu xodô Tem um chamego diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas tudo é voltar Quando o sol tá se escondendo Mas tô não a doer Olha a lua aparecendo Mas tô não a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas tô não a doer Olha a lua aparecendo Dá uma olhadinha aqui